Um assaltante de assalto a um supermercado em Varginha, no sul do estado. O assaltante não se importou nem um pouquinho com o fato do estabelecimento estar cheio e ficar numa rua movimentada da cidade. Olha só. Imagens do circuito interno de segurança. É possível ver quando o bandido entra e vai direto a um dos caixas. Repare que ele usa capacete, tudo para esconder o rosto. O bandido aponta uma arma para um funcionário e faz ameaças. O trabalhador se assusta e coloca as mãos para cima. O bandido dá a volta e pede para que o funcionário tire dinheiro do caixa. Um cliente que estava ali do lado se afasta ao perceber a ação. O bandido vai então até o outro caixa e ameaça a funcionária. Ele aponta novamente a arma para o rapaz do caixa, pega dinheiro e vai embora. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai ver que belo horizonte.